Fala galera, beleza? Hoje vim trazer mais um vídeo aqui pro nosso canal E hoje eu vim trazer aqui pra vocês, velho, uma notícia aqui sobre Minecraft aí, Pox e Digital, beleza? E é o seguinte, galera, hoje talvez vai ser lançado aí o Minecraft PE 0.16.0 Alphabild 4, ok? E também vai sair a 0.15.8, ok? E como vocês estão vendo, eu quase não tô postando vídeo aí no canal, queria pedir desculpa aí pra vocês Mas o download ia sair ontem, galera, no dia 14, né? E acabou não saindo, então acabou atualizando aqui pro dia 15 E eu acho que hoje vai tá saindo a atualização E quando o Minecraft PE lançar, galera, eu vou trazer aí o download pra vocês Se eu não trazer é porque eu tava na escola, ok? Bem, galera, mas então é isso Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Bem, galera, mas então é isso Valeu, falou e fui!